Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Legisladores municipais participam de encontro nacional que acontece na Assembleia Legislativa do Maranhão. Dia do Profissional de Educação Física, a profissão que é regulamentada em 1998 e é homenageada em 2012 com lei estadual que valoriza a categoria. Torneio de vôlei de praia reúne quase 200 participantes como forma de incentivar a prática do esporte no Maranhão. E o projeto História em Movimento expõe imagens de São Luís nos terminais de integração da capital. É agora no portal da Assembleia. Legisladores municipais de várias cidades brasileiras estão participando de um encontro nacional realizado na Assembleia Legislativa do Maranhão. A ideia é interagir através de palestras e capacitações que buscam fortalecer o trabalho dos vereadores. Entre os assuntos abordados está a importância da participação das mulheres na política. A União de Vereadores e Câmaras do Maranhão em parceria com a União de Vereadores do Brasil, Assembleia Legislativa e OAB Maranhão deram início a mais uma edição do Encontro Nacional de Legislativos Municipais e Fórum da Mulher Vereadora. Nos três dias de evento, legisladores municipais de todo o Brasil participam de palestras e capacitações que buscam fortalecer o trabalho dos vereadores nas câmaras de cada município representado. Nós entendemos que quanto mais o vereador ou a vereadora tiver conhecimento, ele melhora o seu desempenho nas suas cidades. Ele tem a oferecer algo melhor. E a gente fica muito grato pela parceria que nós construímos. É uma das diretrizes da atual mesa diretora da Assembleia Legislativa. O apoio, o auxílio, em todos os aspectos técnico, institucional, para que os vereadores possam cada vez estar mais preparados para representar os seus cidadãos. O Maranhão, mais uma vez, sendo destaque no Brasil, na realização de grandes encontros, fomentando a política, a boa política, a boa gestão. E aqui parabenizar a Associação de Vereadores Municipais no Estado do Maranhão por este grande encontro, um encontro pioneiro, um encontro nacional de legislativos municipais. Eu sou procurador municipal e sei o tamanho da relevância e da importância que a gente possa capacitar, que a gente possa unir ideias, boas ideias, para a construção de boas legislações, para a construção de uma boa fiscalização em prol da sociedade. O procurador-geral da Assembleia Legislativa do Maranhão, Tarcísio Araújo, também participa do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, com a palestra Reeleição das Mesas Diretoras nas Câmaras. É fundamental que haja o fortalecimento do Legislativo Municipal. Isso é uma bandeira do presidente Azaf, que sempre esteve à frente da UVCM. E nós, aqui, enquanto advogados públicos da esfera legislativa, enquanto ocupantes do cargo de procurador-geral da Assembleia Legislativa, venho contribuir com a palestra que eu vou proferir na sexta-feira a respeito da reeleição das mesas diretoras. Então, a gente convida todos para que possam participar dessa palestra, para que a gente possa tratar desse tema que é muito caro para todas as câmaras municipais. Além das instituições parceiras, no primeiro dia do evento, questões ambientais foram apresentadas aos vereadores com alertas sobre o perigo das perfurações do solo. E nós temos, os advogados nossos da instituição desenvolveram uma lei, uma PL municipal, onde vai tratar do que o município pode fazer para não trazer esse gás da morte, esse gás de xisto, para o seu município ou para os municípios vizinhos. Então, hoje nós vamos estar apresentando aqui o que é o gás de xisto, que nós chamamos de gás da morte, e a PL que vai trazer a legislação, mostrar a legislação municipal que pode impedir essa extração no seu município. A violência política contra as mulheres é um dos temas debatidos durante o encontro nacional de legisladores municipais. As vereadoras e representantes de instituições participam do fórum até o dia 2 de setembro e debatem sobre a importância da presença feminina em espaços de poder. O fórum voltado à participação de mulheres, às mulheres vereadoras, fortalece essa causa e a gente vai ter um debate muito relevante, que é trazer a legislação do combate à violência política, que é mais uma forma de impulsionar a participação feminina dentro das inovações legislativas, as emendas constitucionais e todas as inovações que a lei trouxe para a participação feminina. É muito importante a participação das vereadoras neste fórum por conta da que a gente deve ter políticas públicas voltadas para as mulheres, mas também defender a bandeira da mulher na política. Sempre eu digo no meu discurso que a mulher tem tudo para crescer na política e quero incentivar todas as mulheres que entrem na vida política, porque a mulher na vida política, as coisas andam melhor. O Encontro Nacional de Legislativos Municipais e Fórum da Mulher Vereadora está na segunda edição. Para a gente é um momento muito importante, essa capacitação para o Parlamento Municipal e a gente só tem a agradecer à União dos Vereadores por trazer essas pessoas, esses técnicos para nos dar essas palestras e para trazer conhecimento e, sim, nós levarmos esses conhecimentos aos nossos municípios. A partir de hoje, 1º de setembro, estudantes que contrataram o financiamento estudantil FIES na Caixa Econômica Federal já podem negociar as dívidas. O banco lançou o aplicativo FIES Caixa, que permite o refinanciamento das parcelas em atraso com até 99% de desconto. Além da renegociação de dívidas, o aplicativo permite a consulta aos principais dados do contrato e a geração de boletos. Por meio da plataforma, o estudante pode também verificar se seu contrato está apto para renegociação, simular as opções e aderir as condições mais adequadas ao seu perfil. O aplicativo FIES Caixa está disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS. Em 2012, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou a lei que valoriza o profissional de educação física. A profissão é regulamentada no país desde 1998 e tem a função de ajudar no desenvolvimento das habilidades cognitivas, o equilíbrio e o bem-estar de quem pratica o exercício físico. Gabriel é profissional de educação física, função regulamentada no Brasil em 1998 e que tem crescido em uma sociedade cada vez mais preocupada com a saúde e com o bem-estar do corpo, ainda mais depois da pandemia da Covid-19. Depois da pandemia, as pessoas ligaram o alerta de que várias pessoas estavam morrendo, principalmente as pessoas que eram mais sedentárias, que estavam acima do peso e aí elas começaram a se alertar mais e começaram a procurar mais aos profissionais de educação física e com isso a demanda, graças a Deus, foi muito maior. E hoje a gente consegue ver que as pessoas mudaram a sua rotina, mudaram aquilo que elas poderiam mudar, que é a questão da atividade física. Então é de suma importância que as pessoas pratiquem esse tipo de atividade física. No Maranhão, o Dia do Profissional de Educação Física é comemorado em 1º de setembro, mesmo dia em que a função foi regulamentada no país. A data aqui no Estado foi aprovada em 2012 por meio de lei na Assembleia Legislativa do Estado. Marcelo, orienta e acompanha a prática de atividades físicas, indica os exercícios e atividades de acordo com o perfil de cada pessoa. Por isso, é importante o trabalho desse profissional nas academias, espaços esportivos, centros de treinamento e similares. O grande diferencial é a magia de psicologicamente motivar o ser humano a cuidar de si próprio e o propor a envelhecer saudavelmente, através das habilidades técnicas, de força, flexibilidade, potência, melhorar mais a resistência através da corrida, das práticas funcionais. E veja no próximo bloco, o torneio de vôlei de praia reúne quase 200 participantes como forma de incentivar a prática do esporte no Maranhão. E as imagens de São Luís espalhadas pelos terminais de integração da capital. Você acompanha logo após o intervalo. No próximo fim de semana, São Luís vai sediar um campeonato de vôlei de praia que reúne quase 200 atletas entre profissionais e amadores. A competição tem o objetivo de valorizar o esporte e mostrar o quanto o vôlei de praia vem crescendo no Maranhão. O vôlei de praia tem ganhado mais adeptos na capital maranhense. E os jogadores, profissionais ou amadores, mais oportunidades de participar de competições que valorizam o esporte. Nos dias 3 e 4 de setembro, o primeiro torneio da Arena Prêmio reúne 188 participantes. Sinal claro de que o vôlei é o segundo esporte mais amado dos brasileiros. O primeiro grande campeonato de vôlei de praia a gente está promovendo. O objetivo é fazer com que nossos atletas, tanto aqueles que já treinam conosco, que já participam aqui das nossas atividades normalmente, e aqueles que são antes do vôleibol, tem mais um torneio de grande porte para poder participar aqui. O Fernando é jogador e responsável pelo evento. Segundo ele, as 94 duplas inscritas no campeonato estão divididas nas categorias avançado, intermediário e iniciante, masculino e feminino, além das duplas mistas. É um cenário de muito crescimento, é muito tempo que as pessoas jogam o vôlei de praia, herda de uma influência de todo o Brasil, de todo o sucesso das duplas brasileiras. Então muita gente acaba trazendo seus amigos, fazendo suas parcerias para poder jogar, porque o esporte está muito bem difundido. E eu considero que o mínimo de lesão nele é bem menor por causa do ambiente que a gente acaba jogando, é muito mais agradável. O Edson Silva é jogador experiente. Desde 2019 participa do campeonato brasileiro de vôlei de praia, e falou sobre a expectativa para o torneio. A expectativa é sempre a melhor possível, porque o vôlei de praia tem crescido aqui, na nossa cidade. Então a gente vê o movimento, bastante união na galera, e com certeza o nível também vai ser muito bom nessa competição. As inscrições para o campeonato já encerraram, mas o público está convidado a prestigiar o esporte. Se toda uma estrutura ali é voltada para que as pessoas possam acompanhar, nós vamos usar quase todas as quadras para a atividade, então o público vai ter uma área bem confortável para eles poderem vir aqui acompanhar, degustar desse show de vôleibol que vai ter aqui, um grande evento que vai acontecer aqui. A Defensoria Pública do Maranhão está percorrendo alguns bairros, levando serviços às comunidades. Hoje e amanhã, a cidade operária vai receber a unidade móvel, que oferece serviços como emissão de primeira e segunda vias de documentos, assistência jurídica, atualização do Cade Único, resolução de demandas relacionadas a benefícios previdenciários, entre outros. A Carreta dos Direitos está estacionada em frente à Igreja Nossa Senhora Mãe Divina Providência, na Avenida Este 103, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Um projeto cultural intitulado História em Movimento está espalhando pelos terminais de integração da capital, imagens dos principais locais da cidade. A ideia é valorizar São Luís durante o mês de aniversário de 410 anos da capital maranhense. Uma exposição itinerante que promete ilustrar os terminais de integração de São Luís com um retrato legítimo da história da capital maranhense. A exposição faz parte do projeto cultural História em Movimento. O nosso interesse é justamente durante as cinco próximas semanas circular em cada terminal com a exposição que fala sobre os 410 anos de São Luís através de memória, fotos, fotos antigas. Os temas têm muito a ver com o dia a dia dos usuários. Então a gente está trazendo esporte, monumentos, igrejas, eventos. Um passeio que faz referência aos 410 anos de São Luís celebrados este ano, que também homenageia o fotógrafo Edgar Rocha, paulista, mas que se enraizou no Maranhão há cerca de 40 anos. Eu gosto muito onde tem pessoas. Eu fotografo as pessoas, fotografo o carnaval, o tambor do crioulo, às vezes esqueço e vou atrás das pessoas. Dos manguezais urbanos, passando pelo glorioso Castelão, a conhecida Rua Grande. A exposição promete passar pelos principais terminais de integração de São Luís até o próximo dia 2 de outubro, com trabalhos brilhantes do Edgar e do Meireles Júnior. E o portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.na.leg.br.tv A gente volta a se encontrar amanhã, depois do horário eleitoral gratuito. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho